Minha passagem pela diretoria da Sociedade Brasileira de Física fui o responsável pela elaboração e implementação do Seguro Saúde Bradesco SBF, uma iniciativa que este ano completa 27 anos, que beneficiou e beneficia ainda seus associados e seus dependentes. Na foto ocorrida em junho de 1995 foi durante seu lançamento, que foi o 18º Encontro Nacional da Física da Matéria Candensada, que foi realizado em Caxambu. Na foto vocês podem observar algumas pessoas que participaram do lançamento que foi o evento de abertura, aqui está a professora doutora Avólia, na ocasião a coordenadora geral desse encontro, o professor Francisco Sabarreto, que no caso era o presidente da SBF, o professor Yashiro Yamamoto no caso, na época também diretor do CNPq e com a minha participação também. E essa, com certeza, foi uma grande iniciativa da minha trajetória.